No mês de dezembro, a Polícia Militar de Francisco Beltrão desenvolveu na área urbana do município a Operação Natal. O policiamento foi intensificado. Os militares realizaram patrulhamento na área central, com foco nos estabelecimentos comerciais e também nos bairros da cidade. Segundo o capitão Pitz, o saldo da operação no comércio foi positiva. Já nas residências, algumas famílias foram surpreendidas. Tivemos apenas um roubo a mão armada, onde uma família estava retornando de viagem. Chegaram dois marginais e acabaram tomando de assalto o carro. Não conseguimos prender os marginais, mas o veículo foi recuperado e não houve maior dano à família, foi apenas danos materiais. Na área comercial não tivemos nenhuma questão de furto, nem roubo também. Foi uma área bastante segura. Tivemos algumas questões de furto de residências, onde as pessoas deixaram suas casas e foram visitar parentes, foram visitar os balneários, acabaram deixando dois, três dias as casas sozinhas e tivemos algumas questões de arrombamento. Novamente as pessoas adentrando por janelas, por porta, então a gente sempre orientando para que reforcem a questão das portas e janelas. Tivemos um caso meio atípico, onde os marginais acabaram cerrando ali uma grade de uma janela, acabaram entrando, levaram lá um computador, um par de tênis, alguns objetos. Então a gente percebe que mesmo com vários itens de segurança, o marginal está arrombando. E um caso que nos chamou bastante atenção foi aqui no bairro da Cango, onde dois adolescentes estavam praticando um furto. Os vizinhos observaram, sabiam que os moradores não estavam na residência, informaram a polícia militar e nós fomos lá e acabamos prendendo esses dois adolescentes que já tinham tirado vários objetos e tinham colocado esses objetos já no terreno baldio para consumar o furto. Então aí, mais uma vez, fica comprovado que o auxílio da vizinhança ajuda muito a questão da segurança pública. E para quem ainda vai aproveitar o mês de janeiro para viajar, a polícia militar orienta para que a população reforce o esquema de segurança da residência. Tranque portas e janelas com cadeados e verifique se as travas são resistentes. Se tiver, cheque o sistema de alarme. Mantenha seu imóvel bem iluminado. Deixe a chave e um telefone de contato para um amigo de confiança ou familiar. Informe algum vizinho sobre sua ausência, pois ele poderá observar alguma irregularidade em sua residência. As denúncias podem ser feitas pela polícia através do 190.